Agora estou aqui com a sortuda Ana Cláudia, que levou 12 mil reais da Ação Entre Amigos da PAI para finalizar o leilão. O que você está sentindo nesse momento? Nossa, o seu coração vai sair para a boca. Eu estava ali na mesa, marcando, marcando. Eu fiquei assim, Nossa Senhora, abençoe, Nossa Senhora, Espírito Santo, Nossa Senhora... Hora que ele falou assim, G52... Que maravilha, hein? Só deu um pulso, só um salto. Quantas cartelinhas você adquiriu? O Silvio comprou duas, né? Uma para mim e uma para ele. Então a emoção é muito grande. Muito bom ganhar, né? Com certeza. Ainda mais ajudando a PAI, né? Com certeza. É muito bom ajudar, gente. Quando a gente ajuda, Deus reverte para a gente, né? Obrigado e parabéns. Faça bom uso. Com certeza. Está aí a ganhadora dos 12 mil reais da Ação Entre Amigos aqui da PAI.